No Vale do Jequitionha, onde um homicídio entre dois irmãos foi registrado pela Polícia Militar em uma área rural da cidade de Medina. A vítima é um homem de 61 anos. Alessandra Garcia conta pra gente como foi essa tragédia familiar. Boa noite, Alessandra. Ei, Saulo, boa noite pra você, pra todos que nos acompanham nessa quinta-feira. Então, Saulo, esse homicídio foi registrado no distrito de Ituparecer, distrito esse que pertence ao município de Medina, que fica no Vale do Jequitionha, conforme você bem disse. Um homem de 61 anos, ele foi morto a pauladas na cabeça e o principal suspeito desse homicídio é o irmão dele, um homem de 51 anos, que de acordo com as informações da polícia, sofreria de transtornos mentais. Ainda conforme as informações da polícia, esse assassinato teria acontecido, né, depois que esse homem estaria muito agitado, estaria em crise, isso porque ele não estaria tomando um remédio, né, os medicamentos controlados dele há cinco dias. O tenente da Polícia Militar, Danilo Guedes, conta como foi a prisão desse irmão suspeito de matar o outro. Vamos ouvi-lo, Saulo. Os militares realizaram um rastreamento, tendo o autor sido localizado em uma propriedade rural, próximo aí da cidade, tendo ele sido preso e conduzido até a presença da autoridade de polícia e judiciária na cidade de Medina para o províncio dos regrados. Então é isso, o tenente da Polícia Militar, Danilo Guedes, contou mais informações, né, contou como foi aí a prisão desse irmão suspeito e agora esse caso segue sobre investigação e análise aí pelas autoridades. Saulo, eu volto com você. Saulo, eu volto com você.